Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Rap do Jesus Cristo, o Rei dos Seis, que é o clipe, né, do Henrique Mendonça, é uma releitura 7 minutos. Só que eu não sei que releitura e de que música seria essa, provavelmente eu vou acabar descobrindo ali durante o vídeo, mas prefiro assim não olhar na descrição, provavelmente deve estar lá, mas não vou ver, né? Porque eu, tipo, eu gosto de ir descobrindo, é igual quando eu já vi isso em outros vídeos, né? Que pra mim é igual quando tem, quando é uma música de vários personagens e tem várias participações, eu gosto de ir durante a música descobrindo de quem são as vozes. Mas enfim, me surpreendeu bastante o Rap do Jesus Cristo, porque tipo, sabe, já queria imaginar. E não sei se eu falei antes, acho que não, mas esse foi um dos vídeos que me pediram em um dos últimos comentários. só não vou lembrar qual. Mas enfim, vamos ver, né, sem muita enrolação em 3, 2, 1 e já. Eu achei o vídeo tão engraçado, assim, já citei em outros vídeos também, que quando eles tão falando, é tão diferente, sabe, tipo, falar de cantar, a voz literalmente muda completamente. Ah, quando eles fizeram uma música, só por esse início. Só não tá vindo o nome. Ah, é o Rap do Invencível, não é do Invencível, é do pai dele, é do Omni-Name. Sabe aí que eu conheci esse início. Só demorei pra lembrar. Sabe aí que certamente um dia iria acabar com toda a galáxia do pecado, colocou todos em meio a trevas. Eu sei lá, agora fiquei pensando, imagina o final, sei lá, tipo, um rap de Jesus com... tendo uma releitura do... do rap do Nolan. Sei lá, o final foi agressivo. Fiquei curioso agora, pra ver como vai ser o final dessa música. Eu sei lá, eu gostei de um início. Não sei, até me surpreendeu que ele começou contando assim. Eu já ia comentar que tipo, ele tava contando tão rápido, mas agora meio que ele reiniciou assim a história, contando de novo. Não sei ficar mas... Não sei... Olha, a rima foi boa Eu seria que ia falar como enfrentar o inimigo Sei lá, pra mim fazia mais sentido Eu diria tipo, falar que... Ah, mas isso não encaixaria na rima Mas agora fazia mais sentido O pecado colocou todos em meio a trevas Eu fui enviado pro planeta Terra Não se limei o povo escolher quem enviesse ao mundo O meu propósito era ensinar o amor mais profundo Ensinei o perdão tantas vezes O que era tão difícil para eles Então espalharam entre o próprio povo Essa vibe assim, desde o momento da música Tanto aqui quanto no original de 7 minutos Essa parte tem uma vibe muito legal Hum... 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 O demônio merece a justiça Condenado por ter liberado todo o pecado Não fui a ódio no planeta O que ele faz vida no ar Você tem que fazer uma abração do que a gente acabar Eu prefiro queimar a ser beleza do outro Que o mundo de 90 Ele transforma todos vocês em animais Pensa filho, pensa Sua vida não importa para mim Você morreria de novo por eles humanos Que dependem de mim, sim Ok Tena que a música acabou assim Porque eu tava até gostando assim Essa parte me pegou de supraíso final Enfim Eu até gostei bastante da adaptação Pra mim ainda não foi minha adaptação favorita A melhor pra mim foi a dos Caldeiros do Apocalipse Aquela sem sobra de dúvidas foi a melhor adaptação até agora Mas essa aqui acho que foi minha segunda adaptação favorita Nossa Os versos encaixaram de uma forma tão perfeitinha Igual no refrão quando fala do rei dos seis Não lembro agora do contexto Nem da música original Só se eu lembrasse a música inteira na cabeça Pra chegar no momento e poder explicar melhor Mas lá no refrão que daí fala rei dos seis Tipo Eu nem imaginava que ia ser rei dos seis Mas no momento eu achei tão legal Que combinou tanto E esse final Eu falei no início do vídeo né Que eu tava ansioso pro final pra ver E tipo Eu achei que sei lá Ele ia fazer meio que Jesus Mandando um trapizão ali Mas não Tipo Colocou basicamente o demônio ali Pra Pra meio que discutir com Jesus né O que eu achei muito legal Muito criativo também Fico imaginando também Da criatividade do Henrique Mendonça Pra fazer uma música assim Com uma letra que encaixe tão bem Nossa Eu fico muito impressionado com essa adaptação dele Eu achei isso muito legal Enfim Eu gostei bastante da música No início Assim praticamente da história Igual conta na bíblia Foi isso aqui Mas Eu gostei que não focou tanto nisso Achei que ia ficar bastante nisso Mas não focou O que foi O que me fez gostar bastante Essa música foi isso Que focou mais Tipo justamente falando depois Sabe Principalmente agora no final Nesse meio que discussão ali Que teve entre os dois O que eu achei muito legal Nos finais como eu falei antes Muito criativo Eu vou repetir de novo Porque eu achei Nossa Muito criativo Tipo Sabe Como a gente tá medindo Nossa Uma ideia de fazer um rap de Jesus Que ia ter satanás no meio E tal Uma nova adaptação de outra música Sei lá Pra mim é muito surreal Uma música sobre isso Não que imaginei Músicas da bíblia Mas eu tô até gostando Isso que eu sou ateu Quer dizer Não significa Claro Mas eu digo que Eu tô me interessando bastante Por isso Desse tipo de música Porque eu acho isso muito criativo Eu gosto das coisas diferentes Que não é tão genérico Mas enfim Eu gostei bastante da música Eu realmente gostei Principalmente esse final Foi incrível O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau